O Alexandre levou quatro caixas de bombons de chocolate para uma festa. Cada caixa continha seis bombons. Cada convidado que estava na festa comeu exatamente três bombons e não sobrou nenhum. Quantos convidados estavam na festa? Então, o nosso objetivo final é descobrir quantos convidados estavam na festa. É este o valor que não conhecemos e pretendemos descobrir. Queremos saber o número de convidados que estavam na tal festa. E agora vamos tentar encontrar uma relação entre o número de convidados que estavam na festa, o número de bombons que cada um comeu e o número total de bombons que foram levados para a festa pelo Alexandre. Então, qual será o número total de bombons que o Alexandre levou para a festa? Ora, ele levou quatro caixas de bombons. E cada caixa tinha seis bombons. Portanto, o número total de bombons que o Alexandre levou para a festa será de quatro vezes os seis bombons de cada caixa. Portanto, este produto vai corresponder ao número total de bombons que o Alexandre levou para a festa. Quatro vezes seis irá corresponder ao número total de bombons. Mas também temos outra maneira de pensar no número total de bombons que o Alexandre levou para a festa. É-nos dito que cada convidado comeu exatamente três bombons. Ou seja, este número de convidados, que não sabemos qual é, vezes os três bombons que cada um comeu, o número de convidados que não conhecemos, vezes os três bombons que cada um comeu, vezes os três bombons que cada um comeu, também terá de corresponder ao número total de bombons que o Alexandre levou para a festa. Ao número total de bombons. E assim, se este produto tem de ser igual ao número total de bombons, e este produto também tem de ser igual ao número total de bombons, estamos a dizer que estes dois produtos têm de ser iguais. E agora o que estamos a dizer é que quatro vezes seis vai ser igual a um determinado número que terá de ser igual ao número de convidados vezes três. E a partir daí, vamos tentar descobrir então qual terá de ser o número de convidados que estava na festa. Então vamos tentar perceber primeiro quanto é então quatro vezes seis. Vamos pensar nas quatro caixas de seis bombons cada. Temos então aqui uma caixa de seis bombons, e aqui mais outra caixa, uma terceira caixa de seis bombons, e finalmente a quarta caixa, a quarta caixa com seis bombons. E o que é que temos aqui? Temos uma vez seis, uma caixa de seis bombons, duas vezes seis, duas caixas de seis bombons, três vezes seis, três caixas de seis bombons, e quatro caixas de seis bombons, ou seja, quatro vezes seis. Quatro caixas vezes seis bombons em cada uma. Outra forma de pensarmos no que significa quatro vezes seis, é dizer que temos seis mais seis, mais seis, mais seis, quatro vezes o seis. E isto corresponde a seis mais seis, seis doze mais seis dezoito, mais seis vinte e quatro. Então, estamos a dizer que este primeiro produto corresponde a vinte e quatro. E dissemos que isto tinha de ser igual ao número de convidados vezes os três bombons que cada convidado comeu. Isto terá de ser igual ao tal número que não conhecemos ainda, multiplicado, multiplicado pelos três bombons que cada um comeu. E agora, o que precisamos de perceber é o que é que multiplicado por três é igual a vinte e quatro. Ou, outra forma possível de pensarmos o que aqui temos, é dizermos que se vinte e quatro é igual a qualquer coisa que não conhecemos vezes três, Então, vinte e quatro a dividir por três a dividir por três tem de ser igual a esse tal valor, a esse tal número de convidados que ainda não conhecemos. E o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que se pegarmos em vinte e quatro, e aqui temos vinte e quatro bombons, e os dividirmos em grupos de três, nos grupos de três bombons que cada convidado comeu, o número de conjuntos que vamos obter aqui terá de corresponder ao número de convidados. Então, vamos fazer isso. Vamos formar aqui grupos de três bombons cada. Podemos, por exemplo, considerar este grupo aqui, um grupo de três bombons, e depois este aqui, e já temos dois grupos de três bombons cada. Depois, podemos considerar, por exemplo, este aqui, e já temos três grupos de três. Depois, se considerarmos este, temos quatro grupos de três. E considerando este, temos cinco grupos de três. E seis grupos de três. Sete grupos de três. E oito grupos de três. E o que é que concluímos daqui? Daqui percebemos que se tivermos um conjunto de vinte e quatro objetos, e os dividirmos em grupos de três, vamos obter oito grupos. E, por isso, como tínhamos vinte e quatro bombons, e cada convidado comeu três, então, temos de ter oito convidados. Concluímos, portanto, que vinte e quatro a dividir por três é igual a oito, e, portanto, oito é o número de convidados que estavam na festa. E tínhamos outras maneiras de ter chegado a este resultado. Também poderiam ter pensado, se tenho um número que desconheço, que vezes três tem de ser igual a vinte e quatro, Então, posso pensar na tabuada do três. Posso pensar nos múltiplos de três. Ora, se não estivesse nenhum convidado na festa, tínhamos três bombons vezes zero, e isso corresponderia a zero bombons. Não é o valor que nos interessa. Três vezes um são três. Três vezes dois são seis. Três vezes três são nove. Três vezes quatro são doze. Três vezes cinco são quinze. Três vezes seis são dezoito. Três vezes sete são vinte e um. E três vezes oito são vinte e quatro. Encontramos o número que procurávamos ao multiplicar três vezes oito. Portanto, o número de convidados que procurávamos tem de ser oito. E concluímos assim que na festa estavam oito convidados. que procurávamos o número que procurávamos. que procurávamos o número que procurávamos.